O que é oi? Tchau Fica com Deus E de vez em quando um pão à noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Ou volta seco como era antes Que eu deixo, que eu deixo Ou volta seco como era antes Que eu deixo, que eu deixo E aí O que é oi? Saudade do mundo, a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando um pão à noite Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e eu deixo, que eu deixo, que eu deixo Te amo e você é mentiu Volta seco como era antes Volta seco como era antes Que eu deixo, eu deixo E aí Legenda Adriana Zanotto